Já gostei de cara dela Entrou no carro e deu papo, quero amanhecer Parei na distribuidora Comprei duas long neck antes do rolê E cê não viu foi nada Chegou na reboada Cê veja ela vira vidas Ela chamava Princesia delicada Ninguém dá nada Nós bebemos vinte litrão E ainda dá show no colchão Princesia delicada Ninguém dá nada Nós bebemos vinte litrão E ainda dá show no colchão Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querendo só pegar Minha peguei Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querendo só pegar Minha peguei Princesia Eu já gostei de cara dela Entrou no carro e deu papo, quero amanhecer Parei na distribuidora Comprei duas long neck antes do rolê E cê não viu foi nada E cê não viu foi nada Chegou na reboada Cê veja ela vira vidas Ela chamava Princesia delicada Ninguém dá nada Nós bebemos vinte litrão Nós bebemos vinte litrão E ainda dá show no colchão Princesia delicada Ninguém dá nada Nós bebemos vinte litrão E ainda dá show no colchão Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querer só pegar Me apreguei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querendo só pegar Me apreguei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Princesia Nós bebemos vinte litrão E ainda dá show no colchão Princesia delicada Ninguém dá nada Nós bebemos vinte litrão E ainda dá show no colchão Princesia